Hoje começa a festa de Santa Terezinha 2021. A festa vai até o dia 1º de outubro, com novenas em todas as noites. E para falar mais sobre a festa de Santa Terezinha 2021, eu converso agora com o Júlio César, ele que é seminarista e faz parte da organização da festa. Júlio, ano passado a festa aconteceu de forma virtual, esse ano como vai acontecer? Esse ano a festa de Santa Terezinha vai acontecer de forma híbrida, ela tanto vai estar aberta para a participação dos devotos aqui no seminário, como também vai ser transmitida pelas redes sociais e pelo YouTube aqui da nossa casa. E em relação à programação, tem alguma novidade? Os férias vão poder desfrutar de alguma novidade? Sim, nós tivemos que fazer algumas adaptações, não é? Nos anos anteriores à pandemia, a abertura da festa acontecia na Capela, que fica ali na Praça dos Hospitais. Só que esse ano, em razão ainda das medidas de segurança, em razão da pandemia, toda a festa vai acontecer aqui. Então, a abertura no dia 21 vai ser aqui no seminário, na quadra, que é uma área aberta, espaçosa e ventilada, o que favorece segurança para todas as pessoas que quiserem vir participar. Também não teremos a procissão no encerramento da festa, que era comum acontecer lá da Capela até aqui o seminário. Esse ano não acontecerá. Tudo isso para prevenir, também com essa cepa nova que está aparecendo, a gente tem o cuidado de resguardar a vida dos fiéis. Então é isso, fica aí o convite para quem quiser participar da festa de Santa Terezinha 2021. Tiffany Alves para o Jornalismo TCM.